Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda se você não está inscrito no canal ainda. Se puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa like, dislike. Se puder, comentar alguma coisa aqui embaixo, o que você vai achar do que eu vou falar e compartilhar. Grupos de WhatsApp, Facebook, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, eu vou falar de três coisas, mas elas são interligadas aqui. Vamos lá, então, para a primeira. Manchete da Isto É Lula não é mais hegemônico na esquerda. Petistas e filiados a outros partidos do bloco já questionam suas decisões. E vai dizer aqui que já foi o tempo em que Lula tomava uma decisão sobre a conduta que as esquerdas deveriam ter e todo mundo cumpria sem contestação. Na eleição de 2018, inclusive, o ex-presidente mandava no PT e em seus satélites de dentro da cadeia em Curitiba. Hoje, os desígnios do manda-chuva petista não são levados a sério nem mesmo pelos lulopetistas. E vai citar aqui, por exemplo, que a desistência de Jacques Wagner da candidatura ao governo da Bahia, e eu já tratei sobre isso num vídeo especial, é um exemplo dessa desobediência. Nome escolhido pelo próprio Lula para a disputa, o senador anunciou que estava fora do páreo numa reunião com dirigentes do partido na última segunda-feira, dia 28 de fevereiro. E aqui vai dizer que a verdade é que Jacques Wagner contrariou Lula e bagunçou os planos do PT para o Estado, que incluíam a candidatura do atual governador, Rui Costa, para o Senado. Sem perder tempo, vai lembrar que, no mesmo dia da desistência de Wagner, o senador Otto Alencar, do PSD, anunciou que poderia concorrer ao governo baiano. Disse que também tinha o aval do Lula, mas essa reviravolta não agradou parte da bancada do PT, que abriu dissidência com Lula. Põe ontem, dando uma pesquisada, existia, por exemplo, a possibilidade do Rui Costa não sair do governo, agora, no dia 1º de abril, continuar até o fim do seu mandato. Com isso, ele não pode tentar a reeleição e nem poderia tentar o Senado, porque, para tentar o Senado, tem que renunciar. E o que acontece, então? Jacques Wagner seria o nome do PT concorrendo ao governo de Estado, porque é o nome mais competitivo para tentar fazer frente ao Assemineto, que é hoje o favorito. E, nesse caso, Rui Costa, para não ficar sem mandato ou sem um cargo importante a partir de 2023, ele seria colocado como ministro num eventual governo Lula, que o pessoal hoje está meio que negociando, já considerando a vitória do Lula como certa. Só que o Rui Costa quer garantir ali algo mais seguro, e ele, se candidatando ao Senado, terá uma vaga praticamente garantida. As pesquisas indicam que ele fica na frente, mas disparado em relação ao segundo. E aí, ficar com ele concorrendo ao Senado e também ter um quadro do partido concorrendo ao governo, realmente fica difícil fazer alianças, o que não é impossível. Mas, nesse caso, então, o Rui vai concorrer ao Senado e um outro nome vai concorrer ao governo. Tudo indica oto do PSD, tentando, então, ampliar essas alianças lá no Estado. E vale lembrar de um outro ponto importante. Em 2018, o PT baiano, tanto o Rui quanto o Jacques Wagner, defendiam a ideia de que o Ciro Gomes deveria ser o candidato apoiado pelo PT. Bom, se o PT tivesse ouvido os dois, Bolsonaro não teria sido eleito, como apontavam todas as pesquisas na época, que mostrava Ciro Gomes ganhando e ganhando com muita folga de Jair Bolsonaro no segundo turno, e mostrava Haddad perdendo para o Bolsonaro no segundo, como perdeu. Bom, e esse texto aqui da Isto É, vai dizer também do Espírito Santo, que a situação também não está fácil para garantir a unidade pedida por Lula para manter a aliança com o PSB no Estado. Casagrande, que é o atual governador, disse que os petistas são arrogantes e prepotentes. Petistas dizem que a relação está estremecida. E o presidente do PSB, lá no Espírito Santo, Alberto Gavane Filho, lembra que o partido não tem somente o PT para conversar. Temos outros parceiros no Estado, como o PDT e Podemos. E o Renato Casagrande tem sido um dos poucos nomes de peso no PSB a fazer oposição a essa aproximação excessiva com o PT. Tem outros, é claro. Eu não quero aqui ser injusto com outros nomes lá dentro que também não gostariam de estar com o PT. Mas eu estou dizendo assim, no nível do Casagrande, não só no peso, mas também na forma como tem se posicionado contra, sinceramente não vejo. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, Beto Albuquerque, um grande quadro do PSB, que também, enfim, tem uma boa relação com o PDT por lá, mas o Casagrande me parece que nesse momento é quem está mais incisivo contra essa aliança com o PT no Estado. E falando agora sobre um outro assunto que é a Alckmin vice do Lula. A gente vê que também dentro do PT nem todo mundo está dizendo amém, mesmo o Lula fazendo afagos, fazendo gestos e mais gestos, essa coisa da união contra o fascismo de Bolsonaro. A Mônica Bergamo trouxe na Folha no dia 4 o seguinte, Manchete, petistas chamam Alckmin de vice-golpista e neoliberal e convoca um debate sobre vice-presidência. E ela vai destacar que os ex-presidentes do PT, Rui Falcão e José Genuíno, estão convidando a militância do partido para um debate sobre a escolha do vice-presidente de Lula. Na divulgação do evento, eles afirmam que a reunião será destinada à militância petista engajada e contrária à indicação de um vice-golpista e neoliberal, citando o ex-governador Alckmin nominalmente. As candidaturas do PT são sempre decididas no encontro nacional do partido e ele ainda não ocorreu. Estamos ainda, portanto, no momento de debate, afirmou Rui Falcão à coluna da Mônica Bergamo, que vai destacar alas do PT, contrárias à união entre Lula e o ex-governador de São Paulo, tem se mobilizado para impedi-la. Um abaixo-assinado online lançado no final do ano passado para tentar minar a coligação, chamado Manifesto contra a Chapa Lula Alckmin, chegou a 1.300 signatários. Vejam isso. O texto afirmava que o ex-tucano tem longa trajetória de combate às posições nacionais, democráticas, populares e desenvolvimentista, e também acusava de ter apoiado o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Bom, isso aqui vale lembrar para estes que tudo bem que o Alckmin apoiava o golpe, mas quem foi o grande chefe, o grande capitão? Michel Temer, que o Lula está desejoso de uma aproximação. E no fim, apesar desses 1.300 que assinaram, de todos os esforços, enfim, contra essa possível vice do Alckmin, a gente sabe que vai prevalecer a escolha do Lula. Como prevaleceu em 2010, quando ele quis a Dilma e quis Michel Temer colocando ele de vice. Vamos continuar aqui com a Mônica Bergamo. Segundo interlocutores, Lula já afirmou que, com o tucano de vice, poderia dormir tranquilo. Essa expressão foi usada também por Dilma em 2010, quando Ciro Gomes falava que o MDB era um ajuntamento de assaltantes, de pessoas de poucos escrúpulos, e que o Temer era o chefe deles. Só que aí a Dilma, não, o Ciro Gomes está magoado, eu confio no Michel Temer, um homem íntegro, não sei o quê, e que se ela precisasse se afastar, ficaria tranquila, que ela dormiria tranquila, com ele na presidência. William, você está comparando o Alckmin com o Temer? Não. Eu só estou trazendo aqui que a expressão usada agora por Lula foi a mesma utilizada, na época, por Dilma Rousseff. Bom, e para quem achou que esse debate promovido pelo Rui Falcão, o exagenuíno, poderia estremecer essa possibilidade do Alckmin ser vice, vejam que o Lauro Jardim publicou hoje, dia 6 de março, domingo, lá no Globo. Alckmin já decidiu a data em que vai se filiar para ser o vice de Lula. Pelas previsões do próprio Geraldo Alckmin, sua filiação ao PSB acontecerá entre os dias 21 e 25 deste mês, tudo devidamente acordado com Lula de quem será o candidato a vice-presidente. E uma coisa curiosa é porque, vamos imaginar agora o seguinte, o Haddad, se for confirmado candidato ao governo do Estado, vai ter que calibrar o seu discurso por lá, porque a vida inteira o PT teve como oponente o PSDB, então eles iam para a campanha, qual que era a estratégia? Detonar, meter o pau em tudo que o PSDB já fez por lá, naquilo que eles chamam de Tucanistão, porque o partido governa o Estado há praticamente 30 anos. Agora tem um problema, quem governou São Paulo por quatro mandatos, ficou o maior período à frente do Estado, vai estar como vice do Lula. Então, eu insisto que o Haddad para o governo de São Paulo pode ser o sonho de muitos da direita, de muitos conservadores, como, por exemplo, Rodrigo Garcia, que é o vice-do-dória e deve assumir. Se o Dória, de fato, não for candidato à reeleição e for candidato à presidência, Tarcísio Freitas tenha aparecido bem nas pesquisas, é o candidato Bolsonaro, Bolsonaro tem uma rejeição alta lá no Estado, mas talvez o Tarcísio consiga fazer esse movimento e tentar, enfim, aproveitar até um certo ponto e depois tentar se descolar da imagem do atual presidente. Tem que aguardar e ver o que vai acontecer por lá. Eu acho, e continuo achando, que Márcio França seria um candidato mais competitivo, ele conseguiria ampliar mais e o Márcio França inclusive teria maior facilidade de atrair o eleitor do Alckmin, já que o próprio França foi vice do ex-governador tucano. Mas vamos ver, a gente sabe que lá em São Paulo é de interesse do PT, não só para essa questão de palanque para o Lula, é uma questão de tentar ter o poder no Estado, que é o mais importante do país, é o segundo maior orçamento, enfim, movimenta muito dinheiro e ali acaba sendo uma vitrine para muita gente. Então vamos tentar colocar o Haddad nessa vitrine, mas eu acho que o Haddad pode ser forte o suficiente para ir para o segundo turno e chegando lá acabar perdendo para um outro candidato. Bom pessoal, então é isso, eu fico por aqui, qualquer grande novidade em relação a esses assuntos eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu!